67 milhões de reais vão ser investidos no monitoramento da Amazônia. O projeto Monitoramento Ambiental por Satélites vai durar 3 anos e meio e vai melhorar o controle ambiental e os estudos sobre uso e cobertura do território. Em determinadas ações, será possível compartilhar dados, tecnologias e equipamentos para o controle ambiental em outras regiões e biomas brasileiros e também em outros países tropicais.